E o exame de seleção começa. Mais um passo para se tornar um visionário divino. O que mais parece um torneio, assim como acontece em Yu Yu Hakusho e Dragon Ball, vai acontecer também em Meshul. Meshul, capítulo número 47. Bora conferir. E aí, galera do canal Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Meshul, capítulo número 47. O link pra você ler tá aí embaixo, beleza? E se não basta só isso, também tem o canal do Discord pra você trocar uma ideia sobre Meshul ou qualquer outro mangá que você queira. Primeira coisa, que o capítulo teve bastante explicação, não teve tantas coisas engraçadas, mas teve um momento muito bonito do Meshul com o pai... Meshul? Com o Meshul e o seu pai. E não só isso, também uma fala de incentivo pra um cara que era pra ser indiferente, que é o Rainey Ames, e que tem conquistado geral, cara. É um dos melhores personagens de Meshul pra mim. Por enquanto, é o meu favorito. Foi ele que eu mais gostei, assim, de todos eles. E espero outras coisas desse personagem, também. E se não bastasse só isso, a gente vai ter o exame de seleção, também. Então, bora lá. Vamos começar esse capítulo, beleza? O capítulo começa, primeiro, com aquela capa bem bonita, bem desenhada, bem bonitona de Meshul. Sempre com a cara do Meshul estampada ali, sempre fazendo alguma careta, assim. É muito engraçado de ver, gente. E aí, beleza. O Margareth ativou o seu Sound Suit, né? Que é uma nota musical ali como defesa pro Partizão. Mas o Partizão cortou bonito, feriu a mão do Margareth, só que o Margareth fugiu. E pra você ver o estrago todo que o Rainey Ames fez, cara, o bagulho abriu aqui, assim, o chão. Abriu uma cratera, assim, dividiu a terra, cara. Muito bom, velho. Isso tudo é pra gente ver o tamanho da força desse Partizão, que é, graças à terceira linha ali que o Rainey Ames adquiriu. O Margareth, ele ficou bem impressionado com esse golpe do Rainey Ames. Porém, porém, se ele pudesse usar sua magia secundária, talvez ele pudesse peitar ali o Rainey Ames. Por que isso, né? Porque no próprio capítulo é mencionado isso daí, quando o Margareth tá levando seus discípulos aí, que acabaram tomando um sacode, acabaram com eles, e ele tá com os instintos maternos dele, por isso que ele tava cuidando dos malucos. E isso que dá a entender bastante que é isso mesmo, né, gente? Tipo, ele tem condição de lutar com o Rainey Ames, mesmo o Rainey Ames sendo um cara com três linhas. Bom, e o Mesh chega lá, ele aparece, ele tava escondidinho, como a gente viu. Ele fala assim, ô, eu deveria pedir, é, obrigado, né? Devia agradecer você e tudo mais, né? Ele falou assim, não, eu só tava cuidando de uns coelhos por aqui. E aí, pra você relembrar, a primeira aparição do Rainey Ames com o Mesh foi quando ele entregou o lencinho de coelhos pro Mesh. E o Mesh falou assim, ah, então você gosta de coelhinho? E ele ficou bravo naquele momento. E depois que ele falou que tava cuidando desses coelhinhos por aí, já nesse capítulo, o Mesh fala, eu sabia, sabia que tu gostava de coelhinhos, cara. Cara, isso daí foi muito engraçado, cara. E eu fico esperando alguma outra cena entre o Rainey Ames, além do lencinho e tudo mais, que o lencinho era pra curar esses negócinhos, só tinha o desenho de coelhinho, tem alguma coisa a mais com o coelho com o Rainey Ames pra ser uma pegada de comédia em Mesh. Bom, e legal que o Rainey, ele deu um incentivo pro Mesh. Gente, ó, você não pode falhar, você tem que vencer e provar o significado do seu valor, do seu desafio, do que você quer fazer nesse torneio que vai ter, que na verdade é um exame de seleção, né? Porque pra ser um visionário divino, existem três etapas. Existe a etapa de conseguir as moedas, né? Os estudantes conseguiram as moedas e se classificarem pra esse exame de seleção. Depois de adquirir essas moedas, eles têm que vencer nesse exame de seleção. E aí depois eles passam ainda por um teste final pra ser um visionário divino de verdade. Bom, os poderes da terceira linha, junto com aquela varinha, que quando a varinha se transforma ali numa lança, que no caso essa é a do Rainey Ames, ele vê que aquilo cresce muito o poder do usuário, né? Mas não só isso, como a magia secundária. Então aquela magia secundária que a gente vê, primeiro tem as magias normalzinhas que os caras têm, é bem normal, tem aquela magia secundária que é tipo um poder assim maior, um outro tipo de golpe baseado no que eles têm, né? Se for em aceleração, igual a gente teve de outros personagens pra trás, um redomo de aceleração indo pro outro, do Rainey Ames deve ser, claro, o Partizan crescendo, várias espadas soltando. Tem a magia secundária também das bombas lá do Dot, então a gente vê que ela aumenta mais ainda essa magia secundária, então a terceira linha, ela provoca diversos efeitos na magia do usuário, não é só algo só ligado à varinha. E bom, no resto do semestre, o pessoal ficou fazendo o resto que eles queriam e tal, todo mundo recebeu as moedas, dividiram entre eles o que eles ganharam do dormitório Leng, que era do Lorde Abel. E aí então, né, o Finn recebe todas, e o Finn também vai participar, velho. E aí vai começar o exame de seleção, é demonstrado alguns personagens de vários dormitórios ali, o dormitório do Orca, do Adler, e de todo mundo e tudo mais. O pessoal fica super ansioso. Legal pra cena do Lance Crow, cara, que eu ainda desconfio um pouquinho dele, sabe? Aquela parada do Sea War, o Lance ter sumido, será que realmente eles têm algum tipo de ligação, alguma coisa ali tá acontecendo? Esse local mais solitário onde o Lance fica, tipo, me faz muito pensar que alguma coisa tem com o Lance Crow, gente. Eu queria saber se vocês também sentem essa dúvida do personagem. E bom, aí a gente passa uma conversa do pai do Mesh junto com ele, e é bem legal ver, porque o pai do Mesh, ele fala, putz, eu devia ter te criado melhor, te ajudado melhor, um monte de coisa. E o Mesh agradece, não, eu tô muito feliz, porque eu pude ir pra escola, pude fazer amigos, tenho você também. Então, aconteceu um monte de coisa legal com ele, e ele tá feliz por causa disso, isso que mais anima o pai dele. E aí nós vamos pro exame de seleção, onde é explicado, que eu já expliquei aí, de como que funciona o exame de seleção, pra ser um visionário divino, nessas três etapas. E graças ao ataque inesperado, assim, do Innocent Zero, eles diminuíram, porque antes era, a pessoa tinha que ter cinco moedas ou mais, mas agora, pode ser, eles diminuíram pra três moedas ou mais, pra ter mais, acho que magos, visionários divinos, sei lá. E bom, agora a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre o pessoal do Orca, né, porque o pessoal do Orca foi o que menos apareceu por ali, né, os que mais apareceram mesmo, foram o pessoal da Lang, que era do Lorde Abel, né, e agora, nós temos ali o próprio Margareth, que vai participar. Temos um outro personagem, que é o Carpácio Lu Yang, que eu também achei ele bem interessante, né, então eles vão todos participar, uma tarefa difícil, eles entram lá na redoma, assim, que parece o negócio do Coliseu, assim, de Roma, e aí acaba o capítulo. Vamos ver como que vai ser esse exame, como que eles vão batalhar entre si, se cada dormitório tem que se unir, ou se na verdade é todo mundo contra todo mundo, e como que vai funcionar essa parada, gente. Gostei demais, vai ter um torneio, e sempre quando tem torneios é legal, né, é um clichê já que tem no Shones, e o que mais me interessou nesse capítulo foi essa parada meio sombria, assim, do Lance Crown, saber se realmente ele pode ser um traidor ali dentro da escola, e ter alguma ligação com o Seawar, que invadiu a manda do Innocent Zero, e também um pouquinho mais sobre o Margareth, finalmente o Margareth vai enfrentar sim o Mesh, não era naquele momento, o Rain foi lá e afastou ele naquele momento, mas agora o Margareth tem a chance de lutar de vez contra o Mesh. Resta saber se o Margareth vai ir direto pra cima do Mesh, ou se ele vai acabar com alguém no meio do caminho, o que que vai acontecer, porque se todo mundo for jogado ali no meio, né, não sei como é que vai funcionar. E bom, foi esse o capítulo de Mesh, muito legal de ver, né, não teve partes tão engraçadas no capítulo, porém, teve bastante coisa interessante sobre a terceira linha, e se não bastasse só isso, temos agora o início do torneio, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, pelo seu like, o dislike, compartilhou, comentou, beleza? Se inscreveu? Então, fico muito feliz, galera, porque você está aí me acompanhando, a gente está conversando sobre Mesh, o que é muito divertido. Mano de ouro tá vazando? Falou, é nóis, tamo junto, valeu! Tchau, tchau!